Os gatos são criaturas encantadoras e divertidas, com seus vídeos acumulando bilhões de visualizações no YouTube. Seus comportamentos peculiares, que incluem pular, escalar, se espremer, perseguir, arranhar, tagarelar e ronronar, são tanto divertidos quanto intrigantes, levando muitos a se perguntar, por que os gatos fazem isso? Bem-vindo ao canal Natureza e Pescaria. Historicamente, os gatos eram predadores solitários de animais menores e presas para carnívoros maiores. A sobrevivência de sua espécie dependia de comportamentos instintivos cruciais que ainda são observados em gatos selvagens e domésticos hoje. Embora as ações de um gato doméstico possam parecer desconcertantes, na natureza, esses mesmos comportamentos, incorporados aos gatos ao longo de anos, os tornariam super gatos. Graças à sua estrutura muscular única e habilidades de equilíbrio aguçadas, os gatos escalavam para pontos de vantagem altos para pesquisar seu território e localizar presas na natureza. Embora um gato doméstico não precise dessas habilidades particulares para encontrar e caçar o jantar em sua tigela de comida hoje, instintivamente, ver a sala de estar do topo da estante é exatamente o que ele evoluiu para fazer. Como predadores selvagens, os gatos são oportunistas e caçam sempre que a presa está disponível. Como a maioria das presas de gatos são pequenas, os gatos na natureza precisavam comer muitas vezes por dia e usar uma estratégia de perseguir, saltar, matar, comer para se manterem alimentados. É por isso que um gato doméstico prefere perseguir e saltar sobre pequenos brinquedos e comer pequenas refeições ao longo do dia e da noite. Além disso, pequenas presas tendem a se esconder em pequenos espaços em seus ambientes naturais. Então, uma explicação para a propensão de um gato doméstico a alcançar recipientes e aberturas é que ele é compelido pela mesma curiosidade que ajudou a garantir a continuação de sua espécie. Na natureza, os gatos precisam de garras afiadas para escalar, caçar e se defender. Afiar as garras em superfícies próximas mantém-nas em condições ideais, ajuda a esticar os músculos das costas e das pernas e também alivia o estresse. Portanto, não é que o seu gato deteste o seu sofá, cadeira, otomano, travesseiros, cortinas e tudo mais que você coloca em seu ambiente. O seu gato está rasgando essas coisas em pedaços e mantendo suas garras em ótima forma porque é exatamente isso que seus ancestrais fizeram para sobreviver. Como animais que eram caçados, os gatos evoluíram para não serem pegos e, na natureza, os gatos que eram os melhores em evitar predadores prosperavam. Portanto, em sua casa hoje, o seu gato é um especialista em se espremer em pequenos espaços e procurar e se esconder em lugares não convencionais. Isso também explica por que o seu gato prefere uma caixa de areia limpa e sem odor. Isso é menos provável de revelar sua localização para qualquer predador que possa estar farejando por perto. Considerando tudo o que sabemos sobre gatos, parece que um de seus comportamentos mais predominantes ainda é um dos mais misteriosos. Os gatos podem ronronar por vários motivos, como felicidade, estresse e fome. Mas, curiosamente, a frequência de seus ronronares entre 25 e 150 Hz está dentro de uma faixa que pode promover a regeneração de tecidos. Então, enquanto o ronronar do seu gato faz dele uma excelente companhia para sonecas, também é possível que o ronronar esteja curando seus músculos e ossos e, talvez, até os seus também. Eles se desenvolveram ao longo do tempo como predadores solitários que caçavam e matavam para comer e presas furtivas que se escondiam e escapavam para sobreviver. Portanto, os gatos de hoje retém muitos dos mesmos instintos que lhes permitiram prosperar na natureza. Isso explica alguns de seus comportamentos aparentemente estranhos. Para eles, nossas casas são suas selvas. Mas, se for esse o caso, aos olhos do nosso próprio gato, quem somos nós? Grandes gatos carecas e burros competindo com eles por recursos? Predadores terrivelmente estúpidos que eles conseguem enganar todos os dias? Ou talvez eles pensem que somos a presa? Obrigado. 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 Obrigado.